Ali se faz, ali se paga Porque você não mereceu Pois já nasceu no corpo errado Então Deus te esqueceu Um dia Ele se encantou Provou do amor que eu não faço Mas ela não se conformou Tu vai pro tacho de melas Adeus querida Não me interprete mal Se não quer sal na ferida Então é jaz no coqueral Ela fazia o que queria Plantava o mal com a própria mão Ali do alto da colina Descia a morte no sertão Mas ali se faz, ali se paga E sua hora enfim chegou Botando um fim naquela saga O corpo dela ali ficou Adeus querida Não me interprete mal Essa estrada é sem saída Hoje ela jaz no coqueral Não me interprete mal Não me interprete mal Não me interprete mal Não meingo Não meチャンネル Adeus querida, não me interprete mal Essa estrada é sem saída, hoje ela jaz no coqueirão Adeus querida, não me interprete mal Essa estrada é sem saída, hoje ela jaz no coqueirão Adeus querida, não me interprete mal Adeus querida, não me interprete mal